O teu olhar caiu no meu, a tua boca na minha se perdeu Foi tudo lindo, tão lindo foi, que eu nem me lembro o que veio depois A tua voz, dizendo amor, foi tão bonito que o tempo até parou De duas vidas, uma se fez, e eu me senti, nascendo outra vez E eu vou esquecer de tudo, as dores do mundo, não quero saber quem foi, mas sim quem sou E eu vou esquecer de tudo, as dores do mundo, só quero saber do seu